E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, hoje o vídeo tá top, tem umas maquininhas aqui que a gente vai mostrar pra vocês Sensacional, olha só esse galpão Então as máquinas que a gente vai mostrar tá tudo aí O galpão tá desativado e o precinho é especial dessas máquinas aí, viu? Fica atento, clica aqui na descrição do vídeo pra você ficar por dentro aí e ver todos os preços O detalhe que uma máquina é conjugada com a outra Pra você comprar uma máquina que tem do lado de lá que a gente vai mostrar daqui a pouco A ideia é uma dessa aqui também, né Vaga? Ficou com o Vaga aí da MacWeb Vai carregar, né? Vai tudo lá, é só entrar em contato com eles Vai tudo pra MacWeb O telefone na descrição É só botar torando aí, vou mostrar tudo pra vocês agora aí Olha só que máquina sensacional, galera Uma tesoura rotativa, vai Isso é uma tesoura rotativa Olha que legal Aqui tem a... A Miriam A Miriam Ela corta até o que? Ela é um cavalo É, motor de um CV Ela deve cortar o que? Um metro de diâmetro Um metro de diâmetro Isso Isso aqui é ideal, galera, pra quem trabalha com torno de repuxo Inclusive tem dois aí que a gente vai mostrar pra vocês Você corta É... Tira o disco aí O disco, né? A chapa de inox, o alumínio Do jeito que você quiser Pra ir pro torno É bem legal essa máquina, viu gente? Olha E tá bem reforçado E tá bem reforçado Motorzinho de um cavalo É trifásica Ó, se vocês observarem Os detalhinhos bem conservados As máquinas Os mancalzinho Tudo Ajustadinho Aqui onde vai passar a chapa Ela vai cortar Muito top, viu gente? Aqui segura a chapa, né? Aham E aqui faz o corte Muito legal isso aqui, gente Olha o pezinho dela A robustez da máquina Bruta mesmo, né Wagner? Essa é bruta É um bolo de ferro, gente É um bolo de ferro Legal demais E aqui, galera Outra maquininha sensacional Uma dobradeira Dobradeira Isso é uma dobradeira da Alvema? Alvema Olha a marquinha dela Tem a plaquinha aqui também com modelo O ano dela, 2006, ó Nova, né? Esse é o modelo Nova É uma máquina dessa, gente Se vocês observarem Tá tudo originalzinho Tudo original Tá faltando alguns dentes aqui Mas tá aqui, ó Ah, tem aqui Ó, os dentes Tem todos os dentes dela Um, dois Tem todos os dentes Então você consegue Fazer detalhe aí É um metro e cinco, né? De boca Aham Aí tem aqui a tabelinha das dobras, né? Pô, aqui tem até a tabelinha Ó De asco, carbono, sinox Asco inox Até um ponto dois Aço, carbono Então vocês É, mas isso aqui é porque Depende do tamanho Depende do tamanho da chapa, né? No caso é aqui na largura inteira Se for dobrar só um pedacinho aqui Vai achar mais grossa Aqui, ó Afastamento obrigatório das arestas, né? De conforme a espessura do material a ser dobrado Então aqui ele já te dá uma tabelinha Pra você deixar isso aqui Pra frente ou pra trás, ó É bem Bem interessante Essa aqui, ó Vou até fazer um Um take bem legal aqui Assim, ó Pra vocês verem Vou até um print, ó Quem quiser tirar um print disso aí, ó Às vezes serve pra outras também Difícil a gente achar, né, Vag? Com essa tabelinha Geralmente nunca vem Nunca vem, né? Só vem só a marca Nem isso daqui é difícil ver Muito legal, viu, gente? E quando vem, às vezes O cara pinta por cima, né? É Então tá legalzinho aí, galera Puxa aí, Vag, pra nós ver Tá travado? Não Tá travado Ó, aqui levanta É, aqui pra poder Vem a chapa É, tá travado aqui Tá travado aqui É, tô sem chave aí É, tá travado Tá zero Muito legal, viu? Show demais Essas maquininhas Aqui, galera, ó Tem a cantoneira Né? Às vezes alguém observou Que tava sem a cantoneira Mas a cantoneira tá aqui, ó Cantoneira de virar Tudo bem alinhadinha Só pegar Arrumar os parafusos Na medida E colocar aí Tá completinho, galera Só pegar e arrochar E aqui, rapaziada Eu vou falar pra vocês Pensa numa máquina Sensacional Uma dobradeira Essa tá bonita, hein, Wagner Essa tá zerada Zera, né? Ó o ano dela 2014, galera Uma série de 2014 Até o plástico Tiquinho, né? As etiquetas ainda tem aqui As cabas nem tiraram Sensacional Ela mede quanto, Wagner? Ela tem dois metros de boca Dois metros Deve que tá ali, né? O modelo Quarenta toneladas Dois metros de boca Acompanha essas ferramentas Vai com ela Já vai tudo aí Essa aqui é uma ferramenta Tipo um acessório, né? É, acessório Mas já vai do jeito que tá aí Do jeito que tá aí Com as matrises, né? A máquina tá zero Nem parece que Tava, né? Agora Foi na espera Nem parece que foi usada, viu, gente? Olha o painel da máquina Ela é CN, né? É CN É É tudo por esse Comandinho aqui, ó Tem um sistema de segurança, né? Você leva pra qualquer lado Olha pra isso Sistema de segurança NR12 Corrente de luz aqui, ó Olha que sensacional, galera Então botou a mão aqui Para Para na hora O sistema legal aqui Eles adaptaram também Pra esses bracinhos Ah Um aqui, outro ali, ó E vai essa peça Esses bracinhos é pra Pra chapa não ficar É tipo uma mesa, né? É Tipo uma mesa Uma extensão da mesa Uma extensão da mesa, galera Vai com esses bracinhos aqui Olha o pedalzinho de acionamento Parada de emergência Aqui sobe e desce Sobe e desce Pedalzinho Meu, a máquina tá impecável, gente É uma máquina semi-nova Semi-nova Impecável Olha o bracinho Tudo articulado Fica aí do lado Vai, pra nós ver O cabal operando aí Puxa pra lá e pra cá Ó Tá vendo? Sensacional, galera Aí lá na McWeb a gente faz o vídeo dela Essa pessoa, né? Liga ela, né? Porque aqui não tem Tá sem energia Isso é A gente liga Vamos dar um 360 grau na bicha aqui Vou mostrar pra vocês Olha o painelzão Se tiver essa chavinha daqui Nós ia abrir pra vocês Aqui tem outra plaquetinha É 220, 380 Atenção E a plaquetinha da Atlas Mac A máquina top, viu, gente? Ó, aqui atrás Tem uma plaquetinha legal também, ó Você viu isso aqui? Olha só que top Agora aqui eu vou falar Tem que ser pra especialista Mesmo na área, né? Ah, sim, é Aqui é pra as medidas Hoje tá sendo as medidas Dessas plaquetinhas, viu, gente? Nós já pegamos uma ali na dobradeira E olha essa aqui, ó Aqui é pra coincidir a Acho que a pressão A potência Que você vai ter que colocar Dependendo do material Tabela de pressão Para dobra de chapa de metal É isso mesmo, ó É O cara tem que manjar mesmo Muito legal, viu, gente? Tá zera a máquina, zera Olha por baixo aí Olha os fuso ali, ó Pena que tá um pouco escuro Mas olha os fuso, gente Zero, zero Fazer um 360 Aqui tem uma correntinha também, ó De luz, ó Você viu aqui, Wagner? Ó Aqui tem, ó Censorzinho, ó Esse aqui é o sensor Esse de cima e de baixo, ó Ah, sim Mexeu aqui, já para Muito top, galera Sensacional Olha as guias aqui, ó O barramento É máquina É máquina para chegar na MacWeb E já sair, viu, Wagner? É, nossa Muito top, viu, gente? Primeiro que chegar vai levar, viu? Vou falar para vocês Quem pode ter ela igual Só as máquinas É Meu, que da hora Sensacional O preço está na descrição, tá, galera? É só entrar aí, ó Vou mandar um zap A gente desenrola E aqui, rapaziada Está o resto do lote, né? Vamos começar por essa serrinha aqui Essa serrinha aqui, galera, ó Ela é mais a estrutura, tá? Ela está no lote Mas é mais a estrutura e o motor, né? O motor deve ser o quê? Um cavalo? É, por aí Deve ser, a plaquetinha está aqui embaixo Mas deve ser um cavalo 220, então Já é uma grana, né? E aqui está faltando um mancal O cara pode adaptar um mancal Para quem o senhor gambiarra aí, né, Vale? Esse cavalo aqui tem muito e gosta Ou quer aproveitar a peça Aproveitar a mesa Aproveitar a estrutura Ou tentar reviver ela aí, né? As estruturinhas de alumínio aqui, ó Na lateral Tem a réguazinha O preço é bom nela, galera Entre em contato aí com o MacWeb Ou na descrição do vídeo É o motor e a estrutura Aí, tá? E aqui é uma balançona É uma Michelete Vê se está certinho aí, Vale Vê se me pesa aí Vamos ver se está Ou ela só pesa acima de Acho que ela está desregulada Coloca aí Não Está desregulada Está desregulada? É, que você não tem só 20 quilos, né? Não, eu estou com Não, aqui Aqui, ó A casa aqui é de 10 Ó, 50 Mais isso aqui, ó Ah, então, peraí No primeiro Rapaz, nós estamos apanhando uma balança, vai Aqui é difícil a gente mexer com a balança Enquanto você vai regulando É 50 mais 20 Eu estou com 78, mais ou menos Olha só, bicho É bem larga, dá o quê? Um 70, 80, né? Por 1,20, eu acho É, acho que sim Pela minha A base dela 70 por 1,20 70 É, tem que regular Aqui eu não sei Não, é aqui, ó Aqui já está no 50 Aí você vai somar 50 Mais Não, tem que regular Acho que é aqui, Jorge Ah Aqui, né? Tem que aferir ela Tem que aferir ela Mas aí, os mecânicos lá Dá um jeito Uhum E aí tem que aferir com os pesos mesmo Vai colocando os pesos aqui e vai Bom, mas eu estou com 78, mais ou menos Vai Fiz um regime aí em dezembro Mas está aí, ó Balançona bruta para Para a indústria Mas para a indústria Vai até mil quilos Mil quilos Vai até mil quilos Sensacional Bruta, bicho Bom, e aqui, galera Tem umas maquininhas que muita gente pergunta, procura E difícil aparecer essas máquinas, né? Esses torno Desses aí é muito difícil aparecer Aqui é o Miriam, né? O Miriam Olha só Galera, e que maquinário esses aqui Fica do lado ali, ó Só para a galera ter uma noção de Olha só o tamanho dos bichos E a brutalidade É ferro puro Olha o contraponto Olha o contraponto disso Rapaz Meu, que sensacional Aparece muito por aí, mas uns que é uma porcaria É, mais fraquinho, né? Eu tenho lá que não vale nada Olha a mesa disso aqui, ó Agora esse daí é muito bom Não, esse tá... Esse é o contraponto dele, né? Aqui você coloca o molde que você quer E vai colocando um tubo aqui e vai modelando, né? Quem sabe como que é torno de repuxo aí sabe Então os dois é idêntico, né? Os dois são igual os dois Idêntico, mesmo modelo É Aqui, ó Julho É 1997, é? É, acho que é não Eu acho que deve ser a data, né? A data Mas é o mesmo modelo Isso é de 87 É mais velho do que eu Fevereiro de 87 O modelo tá aqui, ó Modelo 3 Deve ser o quê? De 3 polegadas? É A gente calcula aqui pelo diâmetro De quanto ela vai fazer Eu acho que aqui vai fazer o quê? Depois a gente passa Um 700 milímetros Pode ter Ou mais Apesar que tem isso aqui, ó Pode colocar uns 800 milímetros Direto na... Você tem essa informação? Dá uns 800, não dá? Esse primeiro é um 350 350 E... O primeiro é que eu escolhi esses 700 700 700, aí, então é isso aí É isso mesmo É o modelo 350 Modelo 350 Bem legal, viu? Essas máquinas Os dois é idêntico, galera Tá? Idêntico, idêntico Não muda nada O barramento das máquinas, gente É incrível, ó Olha só a largura disso aqui E é um bolo de ferro, né? É um bolo de ferro Parece uma bigorna Isso aí é pesado É um trepido Sensacional, viu, galera? E aqui pra finalizar o lote, galera Tem um compressor Pressure Ele é 10 pés, né? Não, esse é 25 pés 25? É Rapaz, ele engana, né? Ele é grande Vamos lá, 25 pés mesmo Aqui, ó Esse engana, hein, velho? Fecho bruto Da Pressure 250 litros 250 litros Tava funcionando, né? Desligou A empresinha faz tempo Que desativou aqui? Na pandemia Na pandemia, né? No comecinho Bom, galera Então é isso aí Tem uma lavadora Ah, tem uma lavadora ali também Já tava até esquecendo Então isso aqui Não é pra finalizar, não, gente Tem O modelinho dele é esse Só você entrar em contato Vou mandar um print aí Apesar que é pouco coisa, né? Assim, dá pra vocês Mandar mensagem E a pessoa Atender vocês bem aí, né? Não ficar meio perdido No lote O ruim é quando é na loja, né, Wagner? Quando é na loja Tem que mandar Fazer o quê? Ah, tem que mandar o print Fica mais fácil Pra gente identificar Porque o cabo Fala, eu quero saber Daquela máquina É, às vezes É vídeo antigo Que nem tá mais lá, né? Então é bom Mandar um print Que a gente já Na hora A gente já vê Aqui também Se você quiser mandar um print Do compressor Dos tornos Se o cara quiser fazer Um pacote Desses dois tornos E a cortadeira Lá também A tesoura Né? Que vai precisar E aqui a Uma lavadora de peça Uma lavadora Bio-Ciclo Essa aqui Você não desperdiça, né? Ele faz um Não Você joga água aqui E fica Você vai trocar Só quando Tiver muito suja Mesmo, né? Olha que legal E ela é levinha Ela é leve E olha do que que é Essa lavadora É sensacional Mas é bem bonitinha Sensacional É só dar uma lavada Galera Olha lá Ela é 220 É Olha lá 220 E ela é toda De plástico Então você pode Lavar a peça Para o resto da vida Que não se acaba Show demais E tem essa maquininha Aqui, galera Que está no Outro galpão Desculpa o barulho Porque a empresa Está funcionando Galera Está em funcionamento É uma Roney Mac É uma maquininha Bem conservada Também, galera Aqui já Tem a parte De você Rebarbar Quebrar o canto Escariar Está vendo E aqui A parte Do corte O disco Dela Olha o jeito Que é Galera Ela corta Sem deixar A rebarba Ela vai Formando Aquela rebarba Para dentro Do tubo Olha só O acionamento Uma maquininha Bem zera Zeradinha mesmo Está ligada A ela Olha Está vendo Funcionando Então você Vem aqui Cortou Desmigou Já era Está vendo Que sensacional E ela tem Um alimentador Tem aquele Alimentador ali O pessoal Já desmontou Ele vai Acoplado aqui O alimentador E você vai Só Empurrando Coloca o top Tem um top Aqui Para você colocar A medida Que você quiser Sensacional Essa máquina Gente Muito Da hora Mesmo E esse É o alimentador Vai Um Tubo O tubo Passa por aqui Né Tem até Uma lunetinha Lá na ponta Para guiar o tubo E a serra Está lá E ela é toda Desmontável Ela vai De 3 em 3 metros Uns 3 metros 2 metros E corta Esses tubinhos Várias medidas Depois Você vai ter Que fazendo Ela passa Várias medidas Ah Depende Isso aqui Troca Depende Da Isso aqui Troca Se o tubo For fininho Você bota Mais sim De aquele Aí no caso Tem que fazer Um outro Desse menorzinho Aí fecha A luneta Ali Ou pode fazer Várias lunetinhas Também Se você quiser É pode Fica mais fácil E ela corta Sem deixar Essas rebar Aquela ali E tem outra Maquininha aqui Galera Que é uma Retífica Plainer Uma Retífica Plainer Power Mac A marca Dela Muito top Também Gente Essa aqui Tá desligada Pena Que tá Desligada Mas tem A mesinha Aqui Os acessorinhos Dela Bem legalzinha Aqui a bombinha De óleo De lubrificação Você puxa Aqui Ela vai Lubrificando Eixo Transversal Da mesa E aqui O longitudinal Ela é Manual Tá galera Essa aqui Tá desligada Não vou conseguir Mostrar pra vocês Ela funcionando Vocês entram Em contato Com a MacWeb Que lá O pessoal Liga E mostra Pra vocês A data Dela é de 2007 Mesinha magnética Tudo certinho Sensacional Essa maquininha Galera Então tá disponível Entra em contato Com a MacWeb E vamos botar Torana Galera Vamos botar Pro lado Do vento E ela é Ela tem um Capacitor Aqui 220 Sensacional Dá pra ligar Em qualquer lugar As especificações Do motor Aqui Pra vocês Verem 220 Galera Top A maquininha Tá disponível Aí Bom rapaziada Então é isso aí Videozão top Aí pro canal Muita máquina Sensacional Aí galera Dá pra você montar Uma Empresinha aí De dobra De repulso Pra Torno Contorno Olha só Que legal Muita máquina Top Aí gente Aqui Essas embalagens Galera É É deles Aqui Não Não estão vendendo Tá Então ó Tem tudo isso aí Beleza E um detalhe Gente Um detalhe Essa empresa Aqui Não faliu Tá Essa empresa Tá funcionando Em outro galpão Beleza Só pra vocês Não ficar preocupados Hein Ó Pra o pessoal Não ficar preocupado Aqui A empresa Não faliu Né Os funcionários Que trabalhavam Aqui ó Nesse galpão Tá tudo aqui Em outro galpão No galpão De baixo Quer aparecer Quer aparecer Não Ele não quer aparecer Mas tá tudo No galpão De baixo Aqui O pessoal Tá trabalhando A fabriquinha deles Lá também Tá top É uma fábrica De lustre Né É uma fábrica De lustre Tá top Meu Bem organizadinha A gente passou por lá Então podem ficar Despreocupados Tá E Como eles montou Lá embaixo Essas máquinas Tava inviável Né Tava parada Eles resolveram vender Então não faliu Tá gente Pelo amor de Deus O caba vai ficar Aqui no Brasil Não vai embora Para os Estados Unidos E tá trabalhando Dando emprego Aqui Gerando Gerando receita Também Fechou Então se você quiser Comprar alguma Dessas máquinas Aí Dar emprego E gerar receita É só entrar em contato Com a Mac Web Usado Tamo junto Até a próxima E aí Obrigado.